Tudo bem? Estamos aqui no bairro da Redenção, né? Antigo Iraque, custódia Brasil, Pernambuco. Então, o que acontece, você que está ouvindo esse vídeo, né? Cidade boa, cidade maravilhosa, se morar tranquila, pacata, do interior do Brasil. E aqui, pessoal, é aqui próximo dessa cidade, ela passa o canal da transposição do Rio São Francisco, né? Então, veja bem, aí está o endereço da rua, né? Então, na antiga gestão do prefeito Nemias, ele não teve acordo de passar esse canal na rua, da água abençoar o povo. Então, o que acontece? É difícil, né? E lamentável, lamentável, você ver a mentalidade desse povo, onde se uma população de um bairro que seja, ele não votar, não apoiar aquele partido, eles não dão água àquele bairro, né? Então, é medíocre, né? A mente, pessoas pobres de espírito, porque todos são seres humanos, criação de Deus. E eu fico triste, né? De ver um povo que precisa de trabalho, precisa de ter escola técnica, né? Para aprendizado aí, a profissão, pessoas que têm pessoas inteligentes e precisa de oportunidade, né? Então, que o prefeito atual, ele venha se espelhar em outra cidade do Brasil, e venha trazer empresas de fora, dos Estados Unidos, da Inglaterra, Alemanha, dá 10 anos, dá 30 anos, 20 anos de exerção de impostos, para que a cidade cresça, né? Então, vou esperar que a cidade cresça, porque as pessoas trabalham, as pessoas precisam para a cidade de asfalto aqui, aqui próximo tem um esgoto céu aberto, né? Então, vamos cuidar dessa população, dar ensino de qualidade para as escolas, vamos dar segurança, educação, esporte, lazer, aqui em Cunçóis, eu desconheço um time de futebol, se tem, não tem verba, né? Para que cresça, eu creio que tem muito jogador bom aqui na cidade, mas não tem verba para que eles venham desenvolver, né? Venham investir no esporte. Segurança, trabalho, né? Então, venha dar a oportunidade, vocês gestores, né? O meu primo, que é João Zito Moura, é um dos vereadores de custódia, já foi vice-prefeito, então, fica aí para você, né? Venha fazer projeto, venha vamos aproveitando aí a estiagem, né? As barragens, o açude, vamos aprofundar mais, né? Fazer uma limpeza, para dar emprego ao povo, povo carente, povo necessitado, né? Muitas das vezes. E que Deus abençoe, que Jesus ilumine cada um de custódia. Para a glória de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo venha ser o Deus de custódia. E assim como o Jonas andou naquela cidade de Nínive, pregando a palavra de Deus, que eu seja um instrumento através desse meio de comunicação, trazendo, né? Um lugar onde você furar um buraco vai dar água, é um lugar bom, água doce do Brasil. Temos Triunfo, né? Que é uma região fria, tem cachoeiras, lugar lindo, né? Teve lugar aqui, próximo de custódia, que você foi furado e deu água mineral. Então, veja bem, olha o que as pessoas estão perdendo, o ouro nesse lugar, onde tem água tem prosperidade. Que Deus abençoe e obrigado. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like, se inscreva nesse canal, para você conhecer mais a cidade do Brasil. Estou mostrando aqui a realidade, mas tem muitos lugares lindos aqui, tem a praça de custódia também que eu vou mostrar. para que vocês conheçam, que Deus abençoe grandemente cada um.